Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. Hoje eu gostaria de fazer uma OCP meio que aglutinando alguns temas já debatidos. Por exemplo, algumas outras OCPs, trazendo de volta algumas coisas e aprofundando um pouco. E também como ponto de partida para possíveis outros temas que eu vou debater futuramente junto ao OCPs. E o tema de hoje, que também é título, vai ser... qual o nome mesmo? Território epistêmico, território cultural, ou território epistêmico, cultural, moral e crítico. Que junta já o que eu trabalhei no sentido de preconceito epistêmico, de imperialismo epistêmico. Algumas coisas relativas à crítica, algumas coisas relativas ao trato de qualidades e valores. E outras coisas também, tipo de defesa de ponto de vista, como o paradigma do relógio ou do castelo também. E um pouco de senso comum, enfim, junta bastante coisa, mas não explicitamente, né? E qual a pegada de um território epistêmico, né? Um território... Primeiro, a gente imagina um território. Vamos começar ilustrando. Território geográfico, que é mais fácil, que é um território material. A gente tem uma fronteira e uma espécie de cidade, ou país, ou vila, ou qualquer coisa que tenha uma espécie de demarcação. Aleatória, ilusória, arbitrária, mas que defina uma quantidade material de espaço, no caso. Pode ser uma cidade, pode ser um país. Então, sim, país que é mais fácil. Temos um território ali. Se você mora no Brasil, você não pode morar na Inglaterra. Se você tiver um território nomeado e qualificado como um território, automaticamente você exclui a possibilidade de ser amigo. Ou seja, você não pode morar no Brasil e na Argentina ao mesmo tempo. Você pode migrar de um para o outro e morar quantidades de tempo em um e quantidades de tempo em outro. Tipo, morar em Buenos Aires, morar em São Paulo e fazer ponte aérea. Mas você não pode morar nos dois ao mesmo tempo. Paradoxo da física. Porém, como as linhas são arbitrárias, como elas são construções humanas e territoriais, falando de geográfico, por enquanto, se você pensar em amplo aspecto, você está no território do Brasil, mas se você também está no território da América do Sul, você também está no território das Américas, considerando a central e a do norte. Você está no território do oceano banhado pelo oceano Atlântico, entre outros países que também são banhados pelo oceano Atlântico, ou seja, pega a costa africana. Você está no território do pan-continentalismo, aí já expandindo, ou seja, e no território global, pensando mais que não. E no território da própria Via Láctea, ou um pouco antes disso, né, no território do nosso sistema solar, no território da própria Via Láctea, aí da Galáxia, no território do Universo, e expande. Então, a pegada do território é o mundo. Por mais que seja subdividido em inúmeros países, em inúmeros contornos, todos os contornos se diluem em um território maior. Ou seja, você tanto mora no Brasil quanto na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra e o Brasil ficam no mundo. Então, você morando no mundo, você mora nos dois. Eu sei que é estranho, mas dá para pensar assim. Ou você pode dizer que você não mora nem no Brasil, porque você mora em São Paulo, e o Brasil é a soma das cidades do Brasil. Ou você mora no estado de São Paulo, não no Brasil, porque você mora... Enfim, dá para fazer isso o quanto você quiser. E território geográfico é isso. Você pode fazer N divisões e N abstrações sobre a localização, e dá nome para a localização, e tem paradigmas da física, se existem ou não localizações fixas ou bipolaridades de localização no sentido atômico. Mas esquece, isso aí vai complicar. Então, ficamos no território geográfico e já viu como é que é o negócio em banana. Levando isso em consideração. Território epistêmico ou um território cultural é a mesma coisa transmitida para o campo do conhecimento, ou do campo do comportamento, ou da tradição adquirida histórica hereditária, ou humana mesmo. É uma tradição da nossa espécie. O que acontece? Temos um território, por exemplo, que eu vou defender, aí entra no sentido só de defesa, não no sentido de preconceito e imperialismo. Eu estou defendendo uma pequena cidade, que a cidade é o meu indivíduo. A cidade, a fronteira dela foi criada a partir das relações com outros países epistêmicos, com outras condições epistêmicas. Ou seja, ela é uma cidade dentro de um contexto epistêmico maior. E ela só tem as fronteiras de identidade própria dela, de acordo com a abrangência que esse território epistêmico é pertinente, é permitido ter. Digamos que eu seja, por exemplo, um acadêmico, que é um exemplo bom. Se eu sou um estudante de ensino médio, eu tenho um território pequeno no sentido epistêmico. Eu estou no país do conhecimento e eu possuo um bairro, ou uma vila, ou uma rua, alguma coisa assim. Aí, conforme eu vou envelhecendo, eu vou adquirindo o epistêmico, eu vou expandindo o meu território individual. É um território ilusório, não tem limites, fronteiras, os materiais. Então, eu vou expandindo ele e vou adquirindo a cultura vigente do meu estado ou do meu país. Pensa num país que é mais fácil. Então, eu vou expandindo. Aí, eu me torno um acadêmico. Eu vou entrar na faculdade e virar um pesquisador. Eu vou expandir e expandir e me tornar, de fato, uma metrópole, uma cidade pungente, uma cidade com muita tecnologia, com muita informação, com um domínio muito grande de certas características intelectuais, culturais, morais e críticas. Então, a ideia de um ser humano sendo construído nada mais é do que expansão territorial, no sentido pessoal, mas também mantendo-se junto ao império. O império nada mais é do que o vigente, que é o maior, que é o globo como um todo. Pode ser um país ou pode ser o globo como um todo. Pode-se pensar desses dois modos. Então, se eu for um país epistemicamente avesso ao império onde eu moro, ao estado onde eu moro, ao país onde eu moro, naturalmente, esse país vai me considerar como um ente maligno ou um ente estranho. Ele vai, ou ele entra em diplomacia comigo, para talvez até mudar as suas perspectivas como território, ou seja, você descobre alguma coisa como um acadêmico, o cara olha, nossa, é verdade. Então, vamos mudar o nosso paradigma epistêmico. Ou não, ou ele fala que o seu metodologia não está adequado, que o seu modo de vida ainda não é bom o suficiente, que você não atingiu os patamares mínimos para você se considerar adequado, potente o suficiente para ter essa confiança de expressão, ou essa confiança de intelecto. Então, a gente coage a seguir as regras vigentes e a manter um certo percurso, que é um cabresto intelectual coletivo, que é do império. Então, essas duas possibilidades. O império nada mais é do que essa soma de todas essas células individuais que defendem um senso comum, que é um afunilamento, uma direção. Esse afunilamento, essa direção é um propósito de compreensão das coisas, mas também é um propósito de reificação, de manutenção das coisas, ou seja, tem uma imutabilidade, mais ou menos ali, não completa, mas uma tendência à imutabilidade, uma tendência à permanência. E todas as células que nascem nele, elas são conduzidas a manter a mesma linha cultural, a mesma linha moral, a mesma linha crítica e a mesma linha intelectual em geral, ou seja, de episteme de conhecimento. Então, é normal, quando você nasce num certo território epistêmico, ser adestrado, ser imperializado, no sentido de você ser mantido a sua identidade, porque se você for colonializado, você vira uma extensão da identidade do outro, porque isso é uma colônia, mas se você for só um imperializado, no sentido de ter uma parcela de liberdade, mas ser submisso ao intelecto, ou no caso, a episteme de alguém maior. No caso, a gente está falando de uma cultura. Cultura como país, cultura como humanidade. Então, pega nesse ponto de vista, onde você tem uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo você tem muitas e muitas amarras para que você se transforme e para que você se construa como um indivíduo dentro desse império intelectual, desse império de conhecimento, desse império humano. E ele é nada mais é do que um território. Você também nada mais é do que um território. E você, como um território, pode ser uma cidade, no caso, uma cidade muito pungente, e querer fazer a mesma coisa que o território faz com você com outras cidades, com outros bairros. Por exemplo, você vai e tem um filho. Aí seu filho nada mais é do que uma casa, porque ele acaba nascendo. Aí, conforme você vai ensinando ele, ele vai se tornando um território epistêmico, vai adquirindo conhecimento, cultura e não sei o que lá, ele vai inflando. Ele vai inflando no sentido de direcionamento, ele vai tendo muitas semelhanças com aqueles que estão ao redor. E toda diferença que for muito diferente, ela é tratada com aberração e ela é combatida. Normalmente, de maneira diplomática, porque as relações humanas levam a um certo equilíbrio de emoções e a gente não se aniquila. Mas, muitas vezes, também, ele se torna segmento de sociedade, entra como uma espécie de bairro subversivo ou periferia do intelecto. Ou pode ser pensado assim mesmo, como ele se torna uma favela. Indivíduos que moram dentro de um território favelar, no sentido do conhecimento epistêmico dele, e ele ser um periférico. Ele é afastado do centro econômico, do centro de poder, do centro intelectual, do território epistêmico, cultural, em N modus. Mas, assim como rios cortam inúmeros territórios, como o ar preenche todo o território, como o vento está em todos os lugares, tem sempre uma comunicação, por mais que o cara seja da favela, seja da periferia, então ele está sempre respirando, sempre aprendendo e sempre se relacionando com territórios também mais metropolitanos. Ou seja, a gente tem muito rebote de informação, informação que escapa pelas bordas do academicismo, que nada mais é do que o senso comum do cotidiano das informações linguísticas que a gente desenvolve. Tipo, terra redonda, tipo, a gente é ser humano, todas essas coisas que a gente não tem pesquisa, mas tem uma aura, uma alma coletiva, uma identidade social. E isso também é um território humano. Eu sei que é meio estranho entender a perspectiva de evolução como indivíduo dessa perspectiva, desse ângulo, mas dá para entender. Então, continuando. A pegada de você ter um território pessoal e um território que não tem uma fronteira definida, a menos que você imagine uma linha, determine uma linha, e seja arbitrar em criar uma fronteira, você pode, a partir do momento que você criou uma fronteira, seguir a regra e seguir a lei, e essa fronteira tem que ser defendida. Então, qualquer tipo de indivíduo, qualquer tipo de território alheio que queira funcionar de uma maneira diferente, ter uma lei diferente, digamos que estamos no mesmo país, aí tem várias células. A cidade do lado, ela tem uma regra diferente moral. E ela se torna um incômodo, porque os seus valores morais não condizem com aquele território, com aquela pessoa, no caso. Então, imagina uma pessoa. Então, você vai lá e vai ter um conflito com a pessoa, vai isolar a pessoa, vai, às vezes, colonizar a pessoa, tirar o poder dela e obrigá-la a seguir as regras vigentes, as leis vigentes do seu território, da sua episteme, da sua cultura, da sua crítica, e em coisas. Isso acontece também no sentido de que, muitas vezes, em vez de colonizar, a gente imperializa, e aí isso é mais normal, a gente controlar as cordas para a pessoa dar, por exemplo, forçar a pessoa a ser dependente da nossa visão de mundo. Porque, primeiro, que ela não se desenvolveu sozinha, segundo, se ela for se desenvolver sozinha, ela só pode se desenvolver sozinha se ela estiver consumindo os nutrientes intelectuais que a gente predispõe, que a gente oferece. E esses nutrientes intelectuais, eles são limitados e determinados. Então, a gente só pode pensar de acordo com um certo a gama de informação e extrapolar as fronteiras dessa gama de informação é cair no risco também de se tornar uma anomalia no cenário e ser, sim, combatido, e ser, sim, excluído do campo do conhecimento, para além de ser periférico, além de ser desvalorizado, socialmente desvalorizado, qualitativamente desvalorizado, ou seja, você tem um peso existencial menor nesse sentido de relações, e você também tem uma falta de humanização, eles tiram a sua... ou desnovem você com bons olhos, os territórios dominantes. Então, tem isso. Isso engloba todas as OCPs que vocês podem ver, elas se quiserem, mas engloba muitas OCPs, engloba diversas perspectivas que eu já trabalhei. E eu falei, como o título propus, o tema que eu propus, é uma coisa que tem uma ambiguidade de nome, porque o território ali é tanto epistêmico, quanto a episteme é cultura, e quanto a cultura é moral, e a cultura também é episteme, e a moral também é episteme, e toda a crítica baseada nisso também é dependente das linhas, né? A crítica nada mais é do que traçar mais ou menos as fronteiras, então ela é dependente de todo esse arcabouço já desenvolvido para que ela se torne, de fato, uma crítica meritocrática, uma crítica criteriosa, aceita, uma crítica válida. Então tem todo esse dilema humano no processo de defesa da sua individualidade e da sua intelectualidade como indivíduo, e imagina o conflito que é. A gente não está falando de zonas geográficas, mas imagina o conflito humano das relações humanas quando você é um território anômalo, quando você propõe uma nova perspectiva que não condiz com o Império. o esforço enorme que você tem que fazer para que essa nova perspectiva seja, no mínimo, uma diversidade aceita e não uma estupidez. O que acontece com frequência, a gente se considera estúpido pelo que a gente fala, pelo que a gente sente, pela perspectiva de mundo que a gente defende. Então, é muito, é muito agressivo viver em sociedade. É muito desgastante. É muito fácil as pessoas te mandarem a merda. E, enfim, se elas não conseguirem imperializar você, o que elas fazem é te mandar para a periferia e que sobreviva. Com os recursos que você tiver. Se vire. No sentido de emprego, de outras coisas mais materiais no eixo da sociedade, você tem que seguir as regras. Se você não seguir as regras, você é preso. Você é morto. Você é socialmente assassinado. Mesmo que você não seja fisicamente assassinado, você vira um párea na sociedade. E isso nada mais é do que não estar de acordo com as leis vigentes do território maior, que é o território intelectual, epistêmico, moral, cultural e de crítica válida e aceita na sociedade. Isso é brutal. Totalmente brutal. E os ACPs, levando em consideração a construção de personagens, eu estou falando de um campo mais de hipotético e de abstração, num campo mais de exame, de tendência, análise das coisas. Mas é muito factível você usar isso na hora de você entender personagens e na hora de você entender a si mesmo, como eu já fiz em outros vídeos, e na hora de você entender a construção da sua personalidade e a construção possível de personalidades outras como um autor. Construir uma pessoa que sempre está em conflito territorial no sentido de conhecimento ou também territorial no sentido de posse mesmo, pode ser de ganância, de matéria, de ele ter, sei lá, objetos que ele quer que mantenham-se com ele, com a posse desse objeto, ou ideias que ele quer que se mantenham em posse dele, ou seja, ele quer manter defender uma ideia, como ele defende isso, ou se ele defende de maneira agressiva ou não, se ele também se defende de maneira um tanto ditatorial, um tanto brutal, ou ele agride o outro para defender, ou o quanto ele é agredido por defender isso, também ele pode estar na defensiva e não na ofensiva, e isso é interessantíssimo na hora de montar personagens, isso é interessantíssimo na hora de analisar personagens, e isso é uma coisa bem nova, porque eu estou meio que falando aqui, acho que ninguém desenvolveu isso, então é sim estranho, e nunca foi aplicado, quer dizer, eu aplico, mas ninguém aplica, mas a ideia nada mais é do que ter esse tipo de ferramenta de pensamento, esse tipo de raciocínio e de reflexão, para que outras pessoas também se quiserem aderir a esse tipo de território também nesse sentido, a esse tipo de elaboração, usar isso como ponto de partida para construir coisas, ou para analisar coisas, ou para aumentar, não ser diplomático, aumentar as perspectivas teóricas dessa ideia, que também é viável, logicamente, não é nada fechado, estamos aqui debatendo, mas esse paralelo de ter um território geográfico, entender como o território geográfico funciona, entender a geopolítica, entender a política, entender a moral, entender a episteme, entender a cultura, você consegue entender, e até prever certas coisas, do que significa ser humano, como, em absoluto, como é ser humano na prática, como é ser humano, como a gente é, o que a gente é, e como a gente é, e como a gente entende as coisas, e o quanto o nosso entendimento é sempre transitório, e frágil, e ilusório, e determinante, mas no sentido de tentar fazer a realidade se materializar, e a realidade não se materializa, no sentido que a gente quer, ela tem todas as formas ao mesmo tempo, é como se, como eu falei, a gente mora no globo, o globo tem todos os países, então a gente mora em todos os países, a gente mora na episteme, a episteme tem todas as possibilidades, então todas as possibilidades são válidas, não importa o quão absurdas elas sejam paradoxais ou não, se você quiser morar na França, e no Brasil ao mesmo tempo, no globo, porque você mora no globo, você pode, se você quiser morar, no 1 mais 1 igual a 2, e no 1 mais 1 igual a 3, no campo da episteme, você também pode morar, porque o campo da episteme, ele não é determinado, pelas vontades antropocêntricas, dos seres humanos, e eu vou debater um pouco depois, o que significa fé e crença, também o que significa afeto social, e talvez um pouco de hierarquia também, o que significa hierarquia no sentido da sociedade humana, voltando um pouco para aprofundar esse vídeo em específico, como eu falei, eu ia usar isso como ponto de partida para debater outros temas de OCPs, que tem que ser aprofundados, porque é um tema que não dá conta de tudo, e esse tema mesmo, ele já é um aprofundamento de inúmeros outros OCPs, e amarra muita coisa, esse é um vídeo meu central por causa disso, e era essa a ideia, eu queria falar umas coisas, mas se eu começar a me repetir, provavelmente não vou ficar divagando, 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 que nem um louco, porque não vale a pena, e eu vou encerrar o vídeo aqui, e qualquer coisa faz um outro, para debater pontos específicos, ou pontos mais detalhados, pequenas coisas a mais, enfim, a ideia é essa, obrigado por me ouvirem, até o próximo vídeo pessoas, e obrigado, falou.